Cabé de Fusion Vamos lá, olha Esse aqui fez o maior sucesso no final de semana E eu trouxe mais, tem uns 200 Blazers Por apenas 5 mil cruzeiros É inacreditável Olha, já que estão 4 botões, 5 mil cruzeiros Todos nós da equipe estamos levando um cabão já É verdade, é verdade Camisas a partir de 3 de 999 3 pagamentos de 999, é isso? Tem várias cores, tem verdura Tem uma série de cores, tem estampada, tem lisa Bom, a história você já sabe, né? Quando eu venho gravar aqui, quem fala é ele, quem mostra é ele Ele passa pra frente, vai esclarecer É uma zona total Gravata de seda puríssima, tem umas gravatas Bárbaras Quanto estão? 3 de mil cruzeiros 3 pagamentos de mil cruzeiros Essas calças aqui lindonas são, hein? Tem calça de lã, tem calça de linho Mas olha o acabamento dessas calças São bárbaras São muito bonitas, as coisas realmente masculinas Estão de dar inveja em qualquer mulher Quanto cada calça? A partir de 3 de 2.999 O meu blazer de lã Tem mais Que está deixando você lindo, não está? Não está lindo hoje? Escuta, sou eu Não é um blazer Quanto um blazer desse? 3 de 9,999 3 de 9,999 Não faz mal, ninguém viu Olha, está demais As roupas são lindas, lindas, lindas Tem capa também, sem promoção Capa modelo italiano masculino e feminino Apenas 3 prestações de 2.999 É fantástico Gente, vem pra cá Eu preciso casar com ela Aliás, no próximo programa vai ter um grande beijo Você não perca Posso falar o endereço, pelo menos? Ah, pode Gente, como ele fala, é impressionante Cabé, rua Antônia de Márcia de Soares, 1427 Continuação da Maracatins Telefone 531 70 34 Sobre do domingo até quarta-feira Não perca de jeito nenhum Nem sonhe Você não mostrou o anel que eu te dei? É Não perca de jeito nenhum 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 Não perca nenhum